vergonha vai matar já sei tá mas a letra final como é que é eu tentei é dó menor como na quarta eu tentei e aproxima não precisa fazer isso é só qualquer coisa não é tá vamos lá como é isso aí eu tentei me aproximar e você só se afastava sua música vai agora sou eu tu vai tocar porque a vergonha tem que ser a maior vertido que tu tem não sei tocar direito essa música na real não sei o que tu vai cantar junto tu vai cantar tá gravando já eu te odeio ai vai vamos ver se tá enquadrado ei minha toquinha linda o caralho a linda tô eu né cara de de retardada sai-se do cabo só do bundão tava tão gostoso tá quentinho porra fica tem que pegar tu caralho tem que pegar tu vai lá a tua música que dá 1,2,3, vai querida também eu vou cantar sozinha por favor anda anda vai caralho também calma introdução tá joão tá joão tá joão tá joão tem que te contar que eu não queria amar eu não trying a gente que eu peça Vai, caralho, espere, cara Ter que chegar E caso não te ver mais Antes de tudo que eu pensava Eu tentei Te esquecer E não voltar atrás Eu tentei Me esconder Mas acho que é verdade Foi maior nenhum Que eu me perdi Tentando te encontrar E toda vez Que eu escuto aquela Ela me buscar Vamos lá Ter que te encontrar Não lembra a letra É isso que eu pensava Ter que chegar E caso não te ver mais Com a sua não esperava Eu tentei Eu tentei Te esquecer Te esquecer E não voltar atrás Eu tentei Me esconder Mas acho que é tarde demais E eu me perdi E eu me perdi Tentando te encontrar Toda vez que eu Escuto aquela Com a sua não esperava E eu me perdi E eu me perdi E você só se afastava E você só se afastava Agora sou eu É tal que eu quero Mas é tarde demais E eu me perdi E você só se afastava Tentando te encontrar E toda vez Que eu escuto aquela Masa música E aí Nascals I'll be